O que é o Redação TVE? Falando de dados do Ministério do Trabalho, que revelam que as pessoas com deficiência representam quase 7% da população do país, mas ocupam apenas 1% das vagas de emprego. Já segundo o IBGE, cerca de 6 milhões e 500 mil pessoas possuem algum tipo de deficiência visual, a mais comum entre os brasileiros. Mas elas ocupam somente cerca de 16% das vagas destinadas a esta população. A TV Cachoeira, nossa parceira na região central do Estado, foi conversar com quem enfrenta no dia a dia a dificuldade de acessar o mercado de trabalho. Este é o Adriel, 20 anos de idade, acadêmico de psicologia, instrutor de braile, cego há 13 anos. Cláudia tem 38 anos, foi cabeleireira, tem ensino médio completo e é consultora em acessibilidade de audiodescrição. É cega há 12 anos. Elenita Cabral tem 59 anos, é professora aposentada e aprendiz de braile, cega há 4 anos. Em comum, eles têm o fato de serem cegos, terem consciência de que são deficientes, mas também têm em comum a certeza de que possuem capacidades e habilidades que os enquadram como pessoas produtivas e aptas ao direito de uma vaga no mercado de trabalho. No Brasil, esse direito é garantido pela lei de cotas, que em julho completou 32 anos. Ela determina que empresas a partir de 100 empregados devem reservar o percentual proporcional de vagas a PCDs, pessoas com deficiência. Só que o conceito de deficiente é muito amplo e isso facilita certos pré-conceitos, como o que acontece com o Adriel, a Cláudia e a Elenita, que buscam e querem o direito à inclusão, apesar da falta de visão. Muitas vezes, no comércio, existem placas indicando disponibilidade de vagas para PCDs, mas no momento em que uma pessoa com deficiência visual ou uma pessoa sem visão vai se habilitar a vaga, nada é observado além do fato de que ela não tem visão. O Adriel já passou por isso. É isso, Adriel? Exatamente. Em meio a tantos currículos divulgados, a gente acaba sempre tendo, digamos que a porta fechada pela nossa deficiência. Muitas vezes a gente acaba nem passando nem pelo processo de entrevista, para saber as habilidades e capacidades que a gente tem de estar efetuando, fazendo, mostrando do que a gente realmente é capaz de fazer. Já aconteceu, no comércio está a plaquinha, e eu entrar para largar currículo e tal, e aí não, mas não é para a área da deficiência visual, a contratação é para outra especificidade de deficiência. Então, assim, a gente vê que o comércio em si, os empresários e os RHs, eles veem primeiramente a deficiência e não a eficiência da pessoa. A Helenita perdeu a visão há quatro anos. Ela é professora aposentada. Helenita, neste período em que você perdeu a visão, como é que tem sido para você a questão de limitações, a questão de preconceitos, digamos assim, e de oportunidades? Eu estou me adaptando, então, assim, eu ainda não sei quais são as práticas que eu consigo fazer. Eu estou em fase de teste, mas, assim, a gente nota que existe este preconceito de que a pessoa que não enxerga, ela não tem muita capacidade. E eu acho que isso começa dentro da casa, dentro da família, né? Que as pessoas meio que se assustam com a condição da gente. E quando pergunto qual o desejo de cada um, as respostas também brotam fácil e naturalmente. O desejo de uma inclusão verdadeira para todos e não com restrições. Claudinha? Mais inclusão. Helenita? Que as pessoas se coloquem na pele da pessoa deficiente. E agora a gente fala de uma proposta polêmica que está tramitando no Congresso Nacional. É a PEC do Plasma, que pretende liberar a comercialização de plasma humano e a entrada de empresas privadas na coleta e no processamento deste líquido, que é extraído do sangue humano e usado como matéria-prima para a produção de medicamentos que são essenciais para quem sofre de doenças hemorrágicas. O Ministério da Saúde manifestou que essa medida pode representar um risco sanitário para o país. A gente vai entender essa controvérsia com a médica hematologista, a Rafaela Dalmolin, que está comigo aqui no estúdio. Doutora, muita gente está se familiarizando com esse termo plasma e o que ele significa, a relação dele, por conta da PEC, né? Então, eu queria começar perguntando para a senhora, como é que é feita essa coleta? Ela é feita no momento de doação de sangue normalmente? É uma doação específica? Como é que é o armazenamento também, né? A produção? Bem-vinda aqui ao Redação TVA. Boa noite, Fernanda. Obrigada. Bom, então, o plasma, ele faz parte do sangue como um todo, né? Quando a pessoa vai e faz a doação do sangue, ela faz a doação do sangue, mas junto ao do plasma, que é a parte líquida, vamos assim dizer, né? Que não tem as células ali, mas tem vários nutrientes, várias substâncias, hormônios, né? Proteínas, que também são importantes para o organismo. Quando se faz a doação de sangue, essa normal, que todo mundo está acostumado, depois que essa bolsinha foi coletada, ela é passada por um processamento, uma centrifugação para separar a parte das células, que são depois usadas como glóbulos vermelhos ou plaquetas, né? Dependendo da doença, da patologia, e o plasma, né? O plasma, ele também pode ser usado na transfusão, né? Especialmente de casos hemorrágicos, né? Pacientes, por exemplo, que têm um sangramento, um politraumatismo, né? Ou mesmo afecções, distúrbios próprios da coagulação. Só que, mais ou menos, 20% do conteúdo das doações é usado em transfusões. O restante todo desse plasma, que aí não tem as células, é só esse líquido rico, né? Em várias proteínas, ele é usado na indústria, né? Então, ele pode ser a matéria-prima para fazer essas imunoglobulinas, né? Que são usadas em muitas doenças, além, né? Fatores de coagulação, como eu já havia comentado, albumina, né? Então, o plasma faz parte do sangue, mas depois ele é dividido, ele pode servir tanto para transfusões normais, quanto para uso na indústria e pesquisas de biotecnologia. E hoje, esse controle, doutora, ele é feito por uma estatal, né? Que é a Hemobras, né? Que é a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia. E a PEC é uma tentativa de que isso também possa ser, esse material também possa ser manipulado na iniciativa privada, né? Aí entram o ponto e o contraponto, né? O Ministério da Saúde manifestou, né? Uma espécie de contrariedade, ou ao menos uma preocupação, com relação a essa manipulação na iniciativa privada e que possa haver um tipo de comercialização, o que hoje não é permitido. Isso. Então, o plasma, né? Como um componente do sangue, ele pode ser encarado como um órgão, né? Um tecido líquido. Então, isso é vedado pela nossa Constituição, né? Tem alguns países no mundo em que alguns componentes dos tecidos humanos são comercializados. Por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas podem ser remuneradas por doarem espermatozoides, por doarem óvulos, né? E lá o plasma é permitido essa comercialização. Aqui não. A Hemobras é a única empresa, né? Que é ligada ao Ministério da Saúde, ela é uma estatal, que está autorizada a processar esse plasma, né? Então, todo plasma que não fica para transfusões, ele vai para a indústria para ser processado e dá origem a essas várias medicações que são usadas em diversos tipos de doenças. Doenças autoimunes, doenças do fígado, alguns tipos de cânceres, né? Então, a preocupação é, talvez, a principal regulatória, né? De abrir para a iniciativa privada e imagino que questões sanitárias possam estar envolvidas também. A PEC ainda não dá conta disso, né? Ela propõe essa mudança, né? Essa alteração, mas abre para regulamentação em um novo momento, né? O que é visto pelo Ministério da Saúde com preocupação. Mas, ao mesmo tempo, a Associação Brasileira de Bancos de Sangue, ela diz que há um desperdício hoje de plasma no país e que a hemobras, ela não dá conta, né? Que o país não é autossuficiente em função dessa dificuldade da hemobras. Isso também é um argumento que tem relação com a realidade de quem trabalha com essa matéria-prima, doutora? Sim. A proposta da PEC veio de dados do Tribunal de Contas da União, que fez uma estatística de 2017 a 2022, onde eles viram que mais de 60% desse plasma excedente, que não é usado nas transfusões, ele é desperdiçado. Por quê? Porque a gente tem 181, se não me engano, bancos de sangue públicos no Brasil. No total, são um pouco mais de 300. Mas apenas esses 180, como são públicos, são os autorizados a mandar para o hemobras. Então, todos esses outros bancos de sangue privados que coletam esse plasma, esse plasma acaba sendo desprezado. E como muitas dessas, todas essas medicações que a gente falou, especialmente imunoglobulina e albumina, elas têm um alto custo. Então, tu precisa dessa matéria-prima que é rara, que é cara, mas que a hemobras não dá conta para toda a demanda do Brasil. Tem um dado, né? A gente tem Brasil e Estados Unidos com populações relativamente semelhantes, né? O consumo de imunoglobulina a cada 100 mil pessoas, a cada 100 mil habitantes no Brasil é de 15 gramas. Nos Estados Unidos, é 250 gramas. Então, para a gente ver a magnitude dessa discussão. Então, a ideia da PEC, ela é boa. Ela quer suprir uma necessidade que a gente não consegue atender dentro do país. Porque essas medicações, elas têm que ser invariavelmente importadas. Especialmente no tempo da pandemia, a gente ficou sem imunoglobulina mesmo em hospitais privados aqui de Porto Alegre, né? Que não seria o problema de compra de preço. A gente ficou alguns meses sem ter disponibilidade, né? É muito grave, né? É grave, exatamente. Muita gente em risco de saúde. Além do Ministério da Saúde, né? A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, também diz que é contra o projeto, porque tem receio de que as pessoas deixem de doar sangue, porque fiquem esperando, né? Num país que a gente sabe que tem muitas desigualdades. Fiquem esperando algum tipo de remuneração ou passam... A senhora vê isso no horizonte? Antes da gente encerrar a pesca, a senhora responda-se em brevemente sobre essa questão. A senhora acha que isso é possível acontecer realmente? Isso é uma coisa que certamente vem à tona, né? Pelas condições socioeconômicas do Brasil. Mas, se a gente pensar que na própria Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, ela se posicionou a favor da PEC, né? Para justamente tentar suprir essa demanda, mas se posicionou contra a remuneração, né? A comercialização de qualquer componente, né? De tecido humano. Então, talvez seja só um caso de a gente discutir mais, né? Regulação... Não à toa, vai para o Congresso, né? E deixar uma lei mais específica, né? Com todos os critérios. Acho que realmente sim, isso é uma preocupação, né? As pessoas poderiam tentar se beneficiar, como já houve ali antes dos anos 70, antes de haver essa regulamentação, né? As pessoas realmente iam para receber dinheiro e não doar e muitas vezes omitiam informações sobre a própria saúde. Então, essa é a principal preocupação no Ministério, de se perder qualidade das doações e número também. Que poderia ser muito grave também, né? Então, é importante estar de olho nessa regulação. Então, a gente vai voltar a falar no momento, né? Essa PEC, ela já passou pela CCJ, então ela deve continuar recebendo modificações e posteriormente, né? Deve ir a plenário ainda. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui no Redação TVE. A médica hematologista e integrante do CREMERS, Rafaela Dalmolin. Muito obrigada, viu, doutora, pela entrevista mais uma vez e uma boa semana para a senhora. Obrigada. E a gente fala agora de uma noite de gala que acontece hoje para 15 meninas dos projetos sociais do Pão dos Pobres e do Centro Esportivo e Cultural Bom Jesus, aqui de Porto Alegre. Uma parceria entre a Prefeitura, o Clube Leopoldina Juvenil e outras entidades promove o baile solidário de debutantes que começa logo mais às 8 da noite. Ah, o aniversário de 15 anos. Como deveria ser? Ah, de princesa? É. Como se fosse no meu sonho mesmo, um sonho meu. É um sonho, né? Na minha cabeça vai ser incrível. Como é que tu imagina, assim, que vai estar o lugar, a música, o astral? Para mim o lugar vai ser muito bonito e o lugar mais ainda. E as pessoas também. Pois quem acredita realiza. A mágica para essas 15 meninas veio com um pacote completo. Uma parceria da Prefeitura, várias entidades e o Clube Leopoldina Juvenil. Por que não utilizar toda a estrutura do baile de debutantes, das meninas da sociedade, para poder fazer um baile solidário? E prontamente eles aceitaram. Então teve o baile das meninas no sábado. E vamos utilizar toda essa estrutura hoje na segunda-feira para esse grande baile, grande dia para essas meninas. Esse baile não vai ser só um baile de debutantes, mas vai ser junto a uma festa de 15 anos. Porque vai ter o bolo, vai ter o parabéns, como se todas estivessem fazendo 15 anos nessa noite. Pois para a comemoração, cada uma já escolheu o vestido de gala. Eu vi aquele vestido assim, eu adorei. Eu experimentei ele e ficou perfeito. Aham, eu fiquei muito em dúvida. Muito mesmo. Tinha muitos lindos? Tinha. Muito. Cada um era mais lindo que outro. Já o ensaio da valsa, com um dos familiares e também com os alunos do Colégio Militar de Porto Alegre. Tremou para a valsa em casa? Não. É isso que os teus pais? Sim. Pois toda a ansiedade e preparação virou realidade hoje durante a tarde. As meninas escolheram os penteados, fizeram a maquiagem e as unhas. Às vezes tudo ao mesmo tempo. O que você está achando dessa experiência? Ah, eu estou gostando. Também, né? Três ao redor, está muito chique, né? Estou. Pois quando a cadeira roda para o espelho, os olhos brilham ainda mais. Muito feliz, porque ficou do jeito que eu queria. Sonhava em te enxergar assim? Não. Não, não sou acostumada a usar maquiagem. Muito diferente. É tudo um pouco novidade hoje? Muito. Eu estou me sentindo muito linda. Nervosa com o que vem pela frente? Sim. O que representa esse dia para vocês? Eu acho que vai ser muito legal, né? Apresenta como a dona Rosa disse a nossa apresentação à sociedade. Muitas têm o sonho, o desejo de realizar um baile, debutantes, e não têm condições muitas vezes, né? E conversando com elas, elas realizadas, porque essa ação social está vindo de encontro com esse sentimento, com essa vontade de viver isso. Isso que é muito legal para nós, que estamos direto com elas no dia a dia, vivendo, conversando, conhecendo um pouquinho de cada uma, saber que elas vão poder realizar esse baile de debutantes. É uma realização. Lá no nosso espaço, a gente sempre busca isso, é mudar a vida delas, mostrar que existe um outro momento que não é só a nossa vila. Mesmo nós moramos em vila, né? Mas não existe só a vila, existe outro momento. Imagina, elas estão hoje aqui num lugar maravilhoso, né? Num espaço maravilhoso, fazendo cabelo, fazendo unha, né? Se preparando, imagina a emoção que vai ser mais tarde para todos nós. Isso é pertencimento, é autoestima levantada, né? É empoderamento também. Elas estão em uma nova fase da vida, com muito a viver e cheias de planos. Ah, eu quero trabalhar, ter minhas coisas, sabe? Eu sempre quis ser juíza, desde os oito anos. E aí eu descobri que existe desembargador. Porque eu quero trabalhar em tribunal mesmo, em processos, coisas, eu gosto bastante. Então é uma estrada que está só começando, é um dia de sonho para muitos sonhos. Sim, sim, sim. Que as gurias possam realizar esses vários sonhos profissionais delas, né? E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, tem a previsão do tempo para esta terça-feira. E tem também as atrações da Agenda Cultural para esta semana. Em Porto Alegre, um fim de tarde com o céu limpo. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na Casa dos 20 graus. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza. E aí Legenda Adriana Zanotto O Redação TVA está de volta e a gente vai falar agora sobre o tempo. Porque o sol volta a brilhar neste início de semana no estado e o calor retorna amanhã. Nós vamos conferir no mapa da previsão. O ar seco toma conta do território gaúcho nesta terça-feira, mantendo o tempo firme com predomínio de sol em quase todas as áreas. A nebulosidade pode ser maior na região dos campos de cima da serra, mas sem risco de chuvas. Já as temperaturas aumentam rapidamente ao longo do dia e a tarde deve ter máximas chegando perto dos 30 graus na fronteira oeste e no centro do estado. Em Porto Alegre, um dia ensolarado com grande variação térmica, de 13 a 27 graus. Entre 11 a 29 graus em Santa Maria e em Uruguaiana, os termômetros vão dos 14 para os 28 graus. E agora a gente fala de esporte. Neste final de semana aconteceram as partidas de ida das quartas de final da Série Ouro do Campeonato de Futsal da Federação Gaúcha. Em Santa Maria, a UFSM perdeu para ser Santiago pelo placar de 4 a 3. A UFSM saiu na frente no primeiro tempo com Ademir, que marcou contra. Ainda na etapa inicial, Jones e Raniel viraram para os visitantes. Tito deixou tudo igual. Antes do término do primeiro tempo, Biel recolocou a Ser Santiago em vantagem, 3 a 2. Na segunda etapa, Pablo da Ser Santiago ampliou, 4 a 2. Ainda teve tempo de Tito marcar mais um, mas não evitou a derrota da UFSM, por 4 a 3. Na cidade de Triunfo, a Ser Triunfo foi goleada pela Iesco Cerceza de Carazinho, por 7 a 0. No primeiro tempo, a Iesco abriu 4 a 0 de vantagem com gols de Araia, Gé, Eric e Caio. Na etapa final, Eric, Vitor e Ângelo completaram a goleada. O único mandante a vencer seu jogo foi o União Independente de São Sepé, que superou o São José de Cachoeira do Sul pelo placar de 3 a 1. Já a partida entre BGF e ABF de São Lourenço do Sul não aconteceu. A quadra do ginásio municipal Darci Posa, em Pento Gonçalves, apresentou muita umidade e a Federação Gaúcha de Futsal transferiu o confronto para o dia 21 de outubro, mesmo dia dos jogos de volta das outras equipes. E agora uma boa notícia para quem gosta de praticar esporte ali na Orla de Porto Alegre. Que depois de serem cobertas pela água durante as cheias do Guaíba, as quadras esportivas estão sendo recuperadas. A expectativa é de que até o final de semana o complexo esteja liberado para uso. Hoje pela manhã, uma equipe do Hospital Mãe de Deus, responsável pela manutenção das quadras, e profissionais da Cotravipa começaram a retirar a sujeira que restava. A água ainda está próxima, mas a pista de skate e as quadras de concreto foram liberadas após vistoria da Prefeitura. Os maiores danos provocados pela inundação são nas quadras de areia e grama sintética. As imagens de duas semanas atrás dão a dimensão de como ficou o espaço quando o Guaíba alcançou 3 metros e 17 centímetros. A chuva foi muito intensa, alagou todas as quadras de grama sintética e de areia, né? Então agora, acalmou um pouquinho a chuva, vamos torcer que não chova mais, que não suba. O nosso lago Guaíba, que está ainda um pouquinho alto, está com 2,55, está com cota de alerta. Então a gente está torcendo que não chova, para não subir e não vir de novo. Espero que não aconteça nunca mais de o Guaíba invadir as quadras de grama sintética. Então aqui tirando os resíduos finos que ficaram ainda com a chuva, e aí depois é só botar areia, botar os granulados e vir aproveitar a orla. A liberação das quadras vai ser anunciada pelas redes sociais da Prefeitura. Segundo a Secretária Municipal de Esporte, nesta época a demanda é grande e o objetivo é concluir o processo de limpeza nos próximos dias. As quadras e areia vai ter que demorar um pouquinho para poder utilizar, que a gente vai ter que trocar toda areia. Mas tem aqui, vai ter quadras de concreto, grama sintética, e a gente quer que as pessoas venham para a orla para fazer atividade física, que é muito importante. E agora a gente fala de cultura. O Arthur de Faria e o Lúcio Brancato vão ministrar aulas-shows sobre a história da MPB nas próximas quartas-feiras no Instituto Lingue. Informações no site do Espaço. E a gente segue com dicas na nossa agenda cultural. Foi para isso que tu fez para um monte de gente ver. Ao longo deste mês, 17 filmes gaúchos vão ser exibidos gratuitamente na Sala Redenção, no Campo Centro da URGS. A programação tem 14 curtas ou média-metragens e três longas em horários variados. Entre eles, O Acidente de Bruno Carboni. A gente enche o carro real. E Céu Aberto de Elisa Pessoa. E que não é porque eu sou da campanha que eu sou diferente das outras pessoas. Na Sala Capitólio, o público poderá conferir importantes filmes europeus da década de 50 até os dias atuais. O destaque fica por conta de Terra de Deus, uma coprodução entre França, Dinamarca, Suécia e Islândia, muito elogiada pela crítica. O filme, dirigido por Lenor Palmolson, mostra a saga de um padre no século XIX. No município de Bento Gonçalves, o cantor e compositor William Amon lança o primeiro álbum. Será nesta terça-feira, às oito da noite, na Casa das Artes. O artista mistura estilos da MPB, do folk, do indie e do pop. O disco está disponível em plataformas digitais. O sarau elétrico, nesta terça, tem duas atrações internacionais. O multi-instrumentista moçambicano Regino Matimbe, que transita por variados ritmos. E o uruguaio Vicente Pimenteiro deve interpretar composições e estilos latinos. O tema do sarau são as diferentes formas de relacionamento, influenciadas pelas novas tecnologias. É às oito e meia da noite, no Barocidente. O pianista Eduardo Moreira sobe ao palco no Foia Nobre do Teatro São Pedro, quarta-feira, ao meio-dia e trinta. O artista gaúcho está há dez anos radicado nos Estados Unidos. No projeto Évora, tocará obras de Chopin e Tchaikovsky, entre outros. Entrada gratuita. E tem programa carnavalesco para o feriado. O Estado-Maior da Restinga escolherá o samba-enredo para o próximo carnaval. A escola vai apresentar as músicas finalistas da disputa interna na quinta-feira, às oito da noite, na sede na Zona Sul da capital. Até às nove horas, a entrada é gratuita. A Tinga é atual campeã em Porto Alegre. E a gente encerra o Redação TVE de hoje com o Regino Matimbi. Nós voltamos amanhã, às seis e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você e se cuide! E a gente encerra o Redação TVE de hoje com o Regino Matimbi. E a gente encerra o Redação TVE de hoje com o Regino Matimbi. E a gente encerra o Redação TVE de hoje com o Regino Matimbi. E a gente encerra o Redação TVE de hoje com o Regino Matimbi. E a gente encerra o Redação TVE de hoje com o Regino Matimbi. E a gente encerra o Regino Matimbi.